O Jornal da Record ouviu com exclusividade a médica responsável pelo procedimento estético na professora Adriana Pinto, que morreu na segunda-feira no Rio de Janeiro. Mulheres que se dizem defensoras de Geisa Leal causaram tumulto na porta da delegacia, onde a médica foi depor hoje. A paciente Adriana Pinto, de 41 anos, morreu de trombose após um procedimento estético realizado na clínica de Geisa. Que foi interditada ontem à noite pela Polícia Civil. A médica foi ouvida na condição de testemunha e não foi indiciada pela morte da professora. Depois de três dias em silêncio, ela falou com o Jornal da Record. Segundo ela, Adriana foi submetida a uma intervenção pequena, um enxerto de gordura nos glúteos, procedimento que dispensaria a internação hospitalar. E afirma que não usou o metacril. Exclusivamente gordura. Seis dias depois da intervenção, Adriana passou mal e morreu. A senhora não errou ao ter feito na clínica o que deveria ter sido feito no centro cirúrgico? Não, porque em qualquer lugar ia ter acontecido a mesma coisa. A senhora acha que a senhora errou? Não. Isso, infelizmente, a palavra eu acho horrível, mas é uma fatalidade. Qual foi o culpado? Uma má circulação que não tinha como ser detectada antes. Perguntamos a ela sobre o caso de uma paciente de 23 anos que teve uma hérnia perfurada durante um procedimento e está internada com infecção. A paciente que pede para não ser identificada procurou a médica se queixando das complicações, mas reclama da forma com que foi tratada. Me desculpe, mas não fala besteira, porque quanto mais besteira você pensar, pior você vai ficar estressada e me estressar à toa. Como é que a senhora classifica esse tipo de mensagem? Tanto que eu pedi desculpa. Eu me exaltei. Eu sou humana. A polícia avançou ainda nas investigações de outros casos de procedimentos estéticos clandestinos. A suspeita agora é de que a massoterapeuta que atendeu ao modelo Mayara Santos, que morreu na sexta-feira passada, seja sócia da esteticista conhecida nas redes sociais como Pat Bumbum. Hoje, a delegacia que investiga as práticas clandestinas de Pat Bumbum recebeu denúncias de duas pacientes. Uma delas afirma que jamais foi alertada sobre riscos e que receberia a aplicação de silicone industrial. Ela não me falou em nenhum momento que era um negócio de industrial aí não. Já tem três meses isso. Eu senti formigar, eu senti uma dorzinha no fêmur. Tudo eu perguntava para ela em conversas aqui e ela me orientando que é normal, porque é um corpo estranho no corpo, mas que ia passar. Nós não conseguimos contato com a defesa de Patrícia dos Santos, conhecida como Pat Bumbum.